Ela é uma das atrizes mais presentes da TV dos anos 70 e 80. Por isso, no vídeo de hoje, você vai saber um pouco sobre sua história de vida e por onde anda a atriz Fátima Freire. Mas antes, se você já conhece o nosso canal, deixe o seu gostei, o seu like aí embaixo. Isso é muito importante. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Maria de Fátima Naves Freire Maia nasceu em Curitiba, no Paraná. Ela começou a trabalhar na Globo ainda muito jovem, aos 17 anos de idade. Antes disso, ela estreou no cinema, em 1973, no filme Aladinha Lâmpada Maravilhosa. Logo em seguida, fez parte do filme Motel, lançado em 74. Iniciou sua carreira nas novelas em 75, quando deu vida a Elaine em Cuca Legal. No mesmo ano, ainda participou da novela Senhora e dos filmes As Loucuras de um Sedutor e Quem Tem Medo de Lobisomem. Aqui é perigoso. Não é não? É. É perto da estrada, é só atravessar o lago. Nos anos seguintes, foi muito presente na televisão e no cinema, fazendo um total de três filmes e participando de novelas de sucesso. Como, por exemplo, em Dona Xepa, Gina, Memórias de Amor e Cabocla. Além disso, ela também atuou na série O Bem Amado, que foi exibida entre 81 e 84. Em 85, se destacou em A Gata Comeu, quando deu vida a personagem Paula, que segundo a própria atriz, foi seu papel mais marcante já feito. Depois disso, a atriz migrou para Manchete e lá participou de algumas novelas e minisséries, como Em Novo Amor, Tudo ou Nada, Carmen, Olho por Olho e A Escrava Anastácia. Voltou para a Globo em 92, integrando o elenco da novela Anos Rebeldes. E dois anos depois, participou da novela Pátria Minha. Trabalhou também na Rede Bandeirantes, quando em 95 atuou na novela A Idade da Loba. Em 96, participou de O Fim do Mundo e após isso se afastou da televisão, se dedicando apenas ao teatro, fazendo peças em todo o Brasil. Voltou 10 anos depois, em 2007, quando fez uma rápida participação na novela Sete Pecados. No ano seguinte, participou da 15ª temporada de Malhação, dando vida a Elisa. Me buscar? Como assim? Que história é essa, meu querido? Eu tô convalescendo de uma cirurgia, eu não posso locomover, não? Em 2009, na Record atuou na novela Promessas de Amor. E dois anos depois, fez Amor e Revolução no SBT. Seu último trabalho na TV foi em 2014, quando a atriz fez uma participação especial no seriado Pé na Cova. Em entrevista de 2018, Fátima revelou porque se afastou da televisão. Estou dando um tempo para mim, afinal, trabalho desde os meus 17 anos. E quero aproveitar o tempo com os filhos, netos e meu marido, que acabou de se aposentar. Sempre gostei de trabalhar e nunca sonhei em ser dondoca. Com mais de 40 anos de carreira, Fátima tem mais de 20 trabalhos na televisão. Além de 7 filmes e diversas peças no teatro. Atualmente com 66 anos, Fátima trabalha como empresária. É casada, tem dois filhos e já é avó. Ela mora no Rio de Janeiro com sua família. E é bastante ativa em suas redes sociais. Mantendo seu Facebook sempre atualizado. Se você quiser conferir, o link está aí embaixo na descrição. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Siga também nosso Instagram, é arrobaalvo natv. Veja nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau! Tchau!